Boa Vou pegar mais um atrás Ai, boa Ah não Boa, caramba véi E bom galera, antes da partida competitiva tá iniciando aqui no canal Que tá insana, entra no aplicativo O site da UniTV, beleza rapaziada Lá vocês vão poder assistir filmes, séries, esporte Anime e entre outros Vários canais, totalmente de graça Beleza rapaziada, vocês podem tá baixando aí No celular de vocês, também tem o aplicativo Você pode tá instalando até na TV de vocês Então o bagulho é insano rapaziada Entra aí no link na descrição e bora pra UniTV E bora pra partida competitiva E aí galera, beleza Aqui quem fala que eu não vim trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Rapaziada, e hoje eu vou tá jogando uma partida ranqueada Aqui com uma carambite Tiger rapaziada Então uma carambitezinha aí que fazia tempo Que eu não puxava pra jogar ranque E rapaziada, desculpe tá sumido Porque eu tava no final de semana inteiro Longe de casa e agora a gente vai voltar aí Com a frequência normal, beleza rapaziada Deixa o like padrão Que vocês aí vão ter 3 anos de sorte E quem não deixar o like rapaziada Vai ter 3 anos de azar E é basicamente isso E bora pra partida competitiva E eu tô aqui na conta aqui do meu parceiro Luiz rapaziada O cara tem altas skins da hora Várias skins arcane, luva É pistola, é pistola, cai, o cara é rico E vamos concentrar aqui na partida competitiva Rapaziada Só hoje que não vai ter face Mas nos próximos vídeos Já vou tá trazendo aquela face linda Maravilhosa Nossa senhora Que bala que eu tomei mano Nós perdemos já o round pistol Como padrão mano Tem um cara na base Boa Fã do Bolsonaro É isso E vai lá Bolsonaro Se não matar o I-5 agora Eu não voto em tudo Boa Aí ó Boa Caramba 3 kills O cara tem uma mira quente Provavelmente é smurf Deixa eu dar uma olhada Ou é Ranger Tem cara champions do outro lado Que eu tava olhando Atualmente o cara tá gold 2 Mas só que a patente Aquele máximo que ele pegou Foi champions F-time O cara já falou F-time A partida nem começou ainda Tomei uma balinha lá Linda Ih O que que deu com a minha Eagle Dropei a Eagle Caramba Que doença Ué Por que que a Eagle Não tá parando na minha mão mano Nossa Tô bugado a conta Cara dentro do bombe Ah Acertei uma ainda mano Não apareceu a cara dele Tá rapaziada Começamos 20% já Quando eu pegar uma mirinha Começa a partida de Safe O cara só pega o cara Meado também Que é o que Deixa eu ver o Que o MP7 tá fazendo Nice Nossa Dá pra ganhar esse round aqui mano Ganhou um EGG Ah não O cara morreu pro cara Que é da Tech Nine Toma Ah os caras de lá Jogam bem Deixa eu olhar a outra patente Desse cara aqui Que tá Carregando lá Ah Conta nova Né Tá meio competitiva Essa partida Rapaziada Gostei agora Teve muita P90 Vou comprar uma P90 Full coleta Nossa não vale nem Comprar kit Vou marcar o Bzinho Padrão Ela vai ser B De novo Boa Caramba Os caras tem a mira quente Hein rapaziada Boa É sim rapaziada Vou começar a jogar Safe agora Acho que vai ser pro A Último cara tá no A E é só a gente puxar a arma Que a partida é outra Rapaziada Vai Morre pra minha HE Ah não mano É possível Minha mira tá horrível Não sei o que tá acontecendo Deixa eu ver a Sense Sense tá um pouquinho alta Ainda mais eu que tô dois dias sem jogar Essa é a primeira Depois de dois dias Aí tamo mais ou menos Matamos dois A gente tem que passar esse Bolsonaro Que fez uma farm legal no Eco E vamos lá Tá vou esperar Acho que avanço aqui no escuro Ah não O cara já veio da cara Morreu aqui embaixo Nice Esperar o avanço rapaziada Pronto Avanço agora Boa Aí complicou Ah Como 28 na cara Não Esse jogo tá de troll Mano Só sobra esse cara Bater Caramba Sempre o último vivo Tá agora é mirinha Tô com 4k e 500 Nossa Tô tomando um Spank De 3 a 1 Tio Raul já deu pra fazer uma killzinha No No começo Só que os caras rush De tudo que é lado E complica Vamos fazer uma azinha agora Tentar pegar uma kill aqui No pilar Já recuar 3 2 1 Nada Aqui era pra ser kill Rápido Deve ser meio Vai ser lá Vai ser B no caso Ah o cara não Não sabe o que é pé Problema que pode ter Meio Toma na cara Acho que agora A mira aqueceu Mano Pode ser que eles sejam Virando Ah estão virando Ah não Deixa eu recarregar A casa Preciso de um spray De 30 balas Ah plantaram já Véi O cara aqui dá Até de sacanagem Corre quadro Ah Na C4 Ué Tava com 70 de vida Morri na C4 Na Na HI Toma um O outro Tá embaixo do bombe Caçando formiga GG 4 a 1 Nossa Essa aqui A gente vai ter que fazer Uma virada rapaziada Minha nossa O que esse cara Tá fazendo da vida Cara caçando formiga Acho que ele tava procurando A C4 mano Não é possível Que ele esteja procurando A C4 aquela hora Tá estamos 5 barra 4 Aí lascou Puxar uma 12 E vamos ficar Dentro do ar agora Botei um cara Comigo E acho que esse vai pular Pegamos um Pegamos dois Boa Cadê? O último cara Onde é que tomou? Nossa Agora complicou Mano Tá embaixo Boa O que importa é ir Ah não Ah não mano Eu levei 4 Pra gente perder o round Brabo Não 4 não 3 eu acho Nossa mas só eu E o Bolsonaro Que joga Veio Acho que eu vou Me estressar Com essa partida O cara Falou 2x5 Literalmente Tem dois caras Com um de kill E um que nem fez kill ainda Caramba E a boludo Cara Sem ping É rapaziada O nível Tá extremo E a conta Patente Baixa Os caras Tão gold Mas já Geral Já pegou Ranger Pegou Champions Então o bagulho É conhecimento Aí ó Tá tem palácio Em cima Pra fazer que eles virem Eu já vou pegar a melhor posição Aqui no B Caso isso aconteça Eu acho que eles vão virar Provavelmente vão virar Ou não Se eles não virar Perdem o round Eu vou ter que avançar Mano Ó Tá P1 Tá bem aqui o cara Ué Ele vai pra A ainda Caramba Tá lá no tapete Vem pra mim Eu quero kill minha Toma na tua cara GG E é isso rapaziada Assim que você joga É um cara do meu time Já que tô E tamo quase passando Bolsonaro 5 barra 2 A partida E vamos meter uma virada Épica aqui E Os caras lá são fortes Rapaziada Todo mundo lá tá jogando igual Isso que é bom Não é importante O destaque individual Assim Todo mundo jogar igual Então basicamente É isso que importa Ele fica muito difícil Se segurar Basicamente Pegar o meio Beitar esse cara Eu acho que vai ser a Não Boa O último tá na rua Que eu vi Toma na cara Nossa O cara entrou certinho Velho Nossa Agora esse cara Me assustou aqui Se eu não ganhar Na bala Provavelmente o cara Me leva ali Nossa Ele entrou No prefire Por cima de mim Mas GG Tá Tamo chegando perto Rapaziada Tamo com 3 a menos Basicamente Tamo chegando perto Eita Tá tudo bugado Meu rude Nossa Tá geral Lá na casinha Velho Caramba Três caracazinha Que doença Bangar meio Tentar pegar uma kill Aqui Tô com medo De avançar E aparecer cara De tudo que é lugar Bem na hora Boa Pegar mais um Atrás Ai Boa Ah não Boa Caramba Véi GG Leva esse cara Pelo amor de Deus A gente perdeu esse round É sacanagem Ah o melhor do time morreu O Darth Vader Tá perdido No meio GG Essa hora que o cara vacilou Vamos ver o Stumer Nossa Conhecimento Muito miado O cara gosta Caçar formiga Se o fã do Bolsonaro Morreu Eu Acabou o round Ele já foi pra Vou dar um GG No chat Nossa Meu teclado Tá na cor verde Mano Que bagulho feio Nossa Mano Que vacilo Véi Também não sei Por que Tá verde Acho que eu fui testar Pra ver Tá um bagulho Feio Feio Olha isso rapaziada Verdão Teclado Tá Agora ETR Complicado É rapaziada Eu E o cara Só estamos jogando E quitou um E o bagulho é insano Pega C4 Não vou nem pegar C4 Deus me livre O Strumer Quer C4 Ah não Olha aí Conhecimento Boa fã do Bolsonaro Eu sou horrível de pistola Rapaziada Acho que pegou Na cara Aí Boa Peguei EHS Nossa Que bala Sou horrível Nada Hoje eu to bom Na pista Só vamos pegar Fire Que eu prefiro a Fire Do que a Tech E vamos embora rapaziada Dá pra virar esse jogo Apesar de a gente estar com a menos Vou pegar até a K E o coletinho Nossa Não deu pra comprar a capa C Nem olhei muita grana Vamos fazer um A agora Nossa Pior que eu to com a C4 Vamos dropar aqui Acho que os caras voltam a pegar Eu acho Ah voltou um Boa Agora vou ter que concentrar Rapaziada A gente vai fazer a função Lucker Pegar os caras girando Boa Vou até recarregar aqui Boa Tá a cara No L Ele tinha que pegar a C4 E vir pro meu Bomb Ele já tem Fuminho aqui Boa Nossa E 4 lá O cara do meu time Não pegou Toma na cara Boa Rapaziada Vamos pegar uma Skin diferenciada E cara O meu filho Acho que uns 4 rounds Nesse lucker E vamos ganhar Essa partida Que virada Top Rapaziada Tá uma partida Safe Os caras Patente alta E a gente Tá com 2 Patente baixa No time Se não me engano Esse cara deve ser Ouro Ou até inferior Mas isso é até que Tá da hora Rapaziada Os caras Então Tá na patente Deles Por isso que eles Não tão jogando Tão bem Acredito eu Tomar que seja isso Ó o cara Na fonte O cara Rushando palácio Nossa Quase que eu pino Nesse cara Pegamos 2 3 Nossa O botão De pular Tá tudo errado A gente tem que pegar Esse C4 Aqui Eu literalmente Acabei de acordar Rapaziada Já puxei rank Cai contra rank Alto ainda Vai Nossa Sabia desse cara Ai Pinei Será que dá? Boa Consegui passar pelo bomb Vamos plantar Aqui é conhecimento Rapaziada Caramba Chega até Ficar tenso Porque é o ponto Do empate Boa Toma na cara Sabia rapaziada Ele ia meter um fake Mas se eu fosse rápido E surpreendesse ele Antes de clicar Ele ia Ia se apavorar GG Rapaziada Garantimos Round ainda Pelo conhecimento Se eu ficasse ali Acho que na B Eu acho que eu tomava Desse cara Então o certo Era tentar rotacionar De alguma forma E deu bom Rapaziada Tamo com a menos Segurando aí Contra patente alta 24 Barra 6 Então conhecimento De leves E eu tô Concentrado Rapaziada Se eu tivesse Com a face Chegando aqui Rapaziada Tá eu E foi do Bolsonaro Então Aqui tamo Forte Ah vei Boa Tem cara Aqui na direita Do Clem Ainda Ah Tem nem o que fazer Costa lá Do cima Embaixo Embaixo Da terra Era pegar um por vez Rapaziada Pega um ali Nas costas Pega outro Na frente Mas os três Vão Acho que tinha três Vivo Vão tudo junto Daí complicou Então os caras Tão de matapão Mano Eu vou pegar uma K Não Eu consigo até Comprar com coleto Fazendo eco mesmo Sobra 4K ainda Nossa Toca C4 Me ajude Boa Pegou o melhor De lá Eu acho Aonde que tá jogando melhor Podemos marcar Pixel aqui Ah não Os caras entregam demais O melhorzinho Morreu ainda Boa Tomar Não tem ninguém Em cima Se não Lascou Meio Pode ter É rapaziada Agora complicou 3V2 E tomei Nossa Não podia ter Pinar Nesse cara Mano Ai também Ninguém Leva nada O cara Tá 2 barra 11 Dash Vader Olha isso Mano Sacanagem Mano Porra Outra 30k Outra 30k Na partida Será 28kg Já Deixa eu ver Como é que tá A situação Aqui Ah MD10 Tá explicado Rapaziada Ele tá nervoso Jogando Então a gente Releva Agora Mas o jogo Também O pareamento Tá incrível Nossa Travou tudo Mano Agora o FPS Tá 120k Mas do nada Congela a tela Não é nem o FPS Rapaziada Que reduz Então ela simplesmente Congela Não consigo mexer Na tela E também A HS Não contou Antes de ser jogado Nem jogando Bem pra gente Ganhar Rapaziada Não depende Só de nós Por isso Que o certo É montar um time Pra jogar Rank Mano Não tem como Jogar solo Não Porque sempre Vai ser assim Rapaziada É difícil Cair contra Com Com Um cara Bom no time Então É o que Vocês podem ver Aí Geralmente Sempre que vai Acontecer Também Já deixou Desejado Nesses últimos Rounds Boa Levaram o piorzinho No meu time Eu até comemoro Que não é um cara Bom Pelo menos Ah velho O cara Levou muita sorte Nesses últimos Rounds É rapaziada Basicamente é isso Fizemos 28 kills Barra 10 Então Basicamente Contra champions Ai ai Mas ele Tá Gol de 2 Rapaziada Mas eu levo em consideração A maior patente Mano Eu já peguei Legend Na minha principal Agora tá Master E basicamente Eu caí de propósito Mas o cara também Pode ter caído Entendeu rapaziada Então Pra ter pegado Champions Provavelmente O cara tem que ter Uma noção Boa de game Mas é isso A gente tava jogando Aí 2v5 Esse cara pode Garantir ainda Será que garante Nossa Essa é uma boa Não Gente Vai garantir Aqui E é isso rapaziada Vamos ver quantos pontos Ah gente Vai ganhar ponto ainda Ó os caras Gol de 2 Mas já pegaram Champions Então Basicamente isso Acho que a gente ganha ponto Aí ó Perdemos 6 É não tá tão ruim Porque a gente tava com A menos da partida inteira Isso também meio que Complicou nós E é isso rapaziada Curtiram o vídeo Deixa aquele likezão No canal Pra dar aquela fortalecida E é isso Deixa aquele like Tamo junto Valeu E Falou Tchau 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 E aí